Alegria e Refúgio Feliz o homem que foi perdoado E cuja falta já foi encoberta Feliz o homem a quem o Senhor Não olha mais como sendo culpado E em cuja alma não há falsidade Sois Senhor para mim Alegria e Refúgio Eu confessei afinal meu pecado E minha falta vos fiz conhecer Disse eu irei confessar meu pecado E perdoaste Senhor minha falta Sois Senhor para mim Alegria e Refúgio Tá Alegria e Refúgio